O ministro Celso de Mello, do Supremo, apontou na decisão em que quebrou o sigilo da reunião ministerial de 22 de abril, aparente prática criminosa cometida pelo ministro da Educação, Abram Weintraub. O decano destaca o momento em que Weintraub afirma, abre aspas, Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. Pois é, para comentar a derrubada do sigilo do vídeo e toda a repercussão do assunto, a gente conversa agora com o procurador de justiça criminal em São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo, e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Jefferson e Fernando, pessoal aí do Isso é Bahia. Eu tenho muito carinho, muita admiração pelo povo da Bahia, um povo muito carinhoso, um povo muito inteligente, criativo. É um prazer conversar com vocês aí à tarde. E já convido todos a me seguirem lá no Instagram, meu perfil é R Liviano, R de Roberto, R Liviano, e também o Instituto Não Aceito Corrupção. O perfil é Não Aceito Corrupção. É uma grande honra, uma alegria conversar com vocês. Eu fiquei perplexo e, ao mesmo tempo, muito orgulhoso de ver o ministro Celso de Mello nessa decisão extremamente corajosa, quando ele determinou o levantamento do sigilo em relação ao conteúdo daquela reunião de 22 de abril. 22 de abril é o dia da descoberta do Brasil, e nós tivemos a nova descoberta do Brasil em relação a tudo que se tratou naquela reunião ministerial. Platão, há dois mil anos, disse que crianças, quando têm medo da luz, devem ser perdoadas, mas os adultos não podem ter medo da luz. Portanto, aquele conteúdo não deve apavorar os adultos. Portanto, nós temos o direito de saber aquilo que foi tratado. Doutor Roberto, Doutor Roberto, existe a suspeita de crime cometido pelo ministro da Educação e, segundo analistas, a gravação da reunião do dia 22 também abriria novas frentes de investigação para possíveis novos crimes do presidente Jair Bolsonaro e também de outros ministros. Como é que o senhor avalia o peso dessa gravação no contexto jurídico? Eu avalio o peso como expressivo, diferentemente de alguns que comemoraram essas gravações, dizendo que o presidente mostrou grande preocupação com o povo. Vejo um conteúdo bastante preocupante. A interferência dele em relação a instituições da República, como a Polícia Federal, essa é uma instituição que existe para trabalhar para a sociedade. Elas não devem estar a serviço de particulares. Os assuntos que dizem respeito a familiares do presidente, se eles têm problemas, eles devem contratar advogados para cuidar dos seus interesses particulares. Quais crimes seriam possíveis a gente sinalizar a partir dessa gravação? Você diz por parte do presidente? Por parte do presidente, do ministro Walter Weintraub, da Damares, que disse que vai solicitar a prisão de governadores, também do ministro Salles, do Meio Ambiente, que disse que estava na hora de passar uma boiada, enfim. Todas aquelas declarações que provocaram, enfim, uma discussão em torno de configuram crimes ou não. Qual a sua opinião e quais possíveis crimes poderiam ser configurados a partir daquelas declarações todas? Uma coisa de cada vez. São muitos assuntos, eu estava começando a comentar, são muitas coisas e muitos assuntos e complexos. Primeiro, em relação ao presidente, as condutas deles podem caracterizar crime de responsabilidade e essas condutas são definidas na Lei 1079, de 1950. E essas condutas são, várias delas são previstas ali, que vão desde a obstrução da justiça, vão, se relacionam à obstrução das atividades de outros entes da federação, como o governo dos estados. Ou seja, temos um rol de condutas previstas na Lei 1079, de 1950, e já eram apontadas antes, especialmente essa questão das atitudes de interferência. Tudo isso vai ser analisado pelo Procurador-Geral da República. Agora, eu vejo um elemento novo que surgiu nessa mídia, nessa gravação da reunião, são as ofensas dirigidas pelo presidente aos governadores de São Paulo e do Rio e ao prefeito de Manaus. Ao ofendê-los na sua honra, ele praticou crimes de difamação, crimes de injúria, e esses crimes não dependem de medidas do Procurador-Geral da República. Isso se processa através de queixa-crime, e essas queixas-crimes são processadas por iniciativas das próprias vítimas. Portanto, o governador Doria, o governador Witzel e o prefeito Arthur Virgílio podem, através do advogado, mover queixa-crime contra o presidente. Lógico que essa queixa-crime também deve passar pelo crivo da Câmara dos Deputados, pelo quórum de dois terços, para que haja o processamento dessa ação. Se esse quórum for atingido, o presidente é afastado por 180 dias nos termos da Constituição. Em relação a Abraham Weintraub, da mesma maneira, ele está sujeito a essas consequências criminais ao ter ofendido a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao ter os chamados de vagabundo, ele também está sujeito a essas consequências. Ele, inclusive, reagiu posteriormente, tentando diminuir o alcance das suas falas, dizendo que ele não se referia a todos. Eu penso, houve, inclusive, uma reação por parte do presidente, querendo dizer que o ministro Celso de Mello teria violado a lei de abuso de autoridade, estaria em curso na lei de abuso de autoridade, que teria ampliado aquilo que seria razoável publicizar. E eu divirjo dessa colocação, porque, na verdade, esse conteúdo é de interesse público. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, procurador, porque ontem o presidente divulgou nas redes sociais exatamente um trecho da lei de abuso de autoridade sobre a divulgação de conteúdos de conversas. Nesse caso, a reunião de ministros é uma reunião pública, em tese, apesar de ter sido de maneira privativa, e não se enquadra na lei de abuso de autoridade, correto? Pois é. Esse é um tema bastante interessante, importante. Primeiro, é bom lembrar como que essa lei foi aprovada. Nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade, de 65, do tempo da ditadura. Ela foi atualizada, aprovada na Câmara. Toque de caixa. Essa lei é questionável a nível internacional. A OCDE, Brasil postula a admissão na OCDE, um dos principais organismos multilaterais que o Brasil pretende ingressar. E pretende, porque estrategicamente é importante, os empréstimos internacionais para serem aprovados dependem de um parecer da OCDE. E a OCDE, ao saber da aprovação dessa lei e trúxula, mandou uma comissão ao Brasil para entender como uma lei absurda como essa é aprovada, porque ela impede que as instituições atuem normalmente. Ela ficou perplexa diante de uma lei tão aberrante como essa ter sido aprovada. E o ministro Sérgio Moro, o então ministro Sérgio Moro, se posicionou frontalmente contra essa lei. E o presidente Bolsonaro não a vetou, não vetou essa lei integralmente como se esperava. E agora ele vem e ostenta trechos da lei num aparente movimento de ameaça, de retaliação ao ministro Sérgio de Mello, como se estivesse dizendo que ele está enquadrado nessa lei. E parece um absurdo, como você bem colocou. Este conteúdo da reunião, ele deve ser publicizado, sim, porque a transparência deve ser a regra. Uma reunião que deve tratar de assuntos, de políticas públicas, deve ser de conhecimento do todo, até porque o princípio da publicidade, ele é constitucional. Matéria de políticas públicas, devem ser de conhecimento público. A política ambiental, a política educacional, a política econômica, deve ser de conhecimento público, que deve ser restrito, é matéria de segurança nacional, estratégica. Essa é uma parte reservada, que é plausível que não seja. O restante deve ser de conhecimento público, e nós devemos caminhar nessa direção. Até porque o Brasil é um dos subscritores do Pacto dos Governos Abertos, em 2011, ao lado do Reino Unido, da África do Sul e dos Estados Unidos, se comprometendo perante o mundo de ser padrão mundial, em termos de transparência. Como é que nós vamos dar este mau exemplo, deixando as coisas opacas? Portanto, o ministro Celso de Mérida, ele escreveu uma página extremamente digna na história pública do Brasil, ao tornar esses fatos de conhecimento da sociedade. A sociedade tem direito de saber o que se passou naquela reunião. Então, acho absolutamente absurda esta publicação. O ministro Celso de Mérida agiu de maneira correta. E, como vocês indagavam, além desta colocação do ministro Weintraub, me chama a atenção, de maneira muito negativa também, aquelas colocações do ministro Ricardo Salles, que também repercutiram internacionalmente. quando ele diz que estamos diante de uma oportunidade, quer dizer, a morte de 22 mil pessoas na visão do ministro do Meio Ambiente, para ele é uma oportunidade. Quando profissionais da imprensa estão arriscando a própria vida para oferecer informação à sociedade, eles estão priorizando a questão da pandemia para garantir o direito constitucional a informação, o excesso de foco neste assunto, para que a sociedade que está confinada, está em quarentena, possa receber informação, para o ministro do Meio Ambiente, na visão dele, aquilo seria uma oportunidade, diante da baixa vigilância em relação a outros temas, para que assuntos na área ambiental pudessem ser aprovados de boiata. E todo mundo rapidamente entendeu o que significa este de boiata. De boiata significa passa tudo de uma vez, ninguém está vendo, ou seja, são coisas absolutamente grotescas. Ainda vamos assistir a um grande debate jurídico a partir da divulgação desse vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A gente agradece muito a participação do Procurador de Justiça Criminal em São Paulo, também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação e um bom dia para o senhor. Um bom dia para vocês, um grande abraço e uma alegria conversar com todos vocês. Um grande abraço ao povo da Bahia que eu tanto admiro e por quem eu tenho tanto carinho. Até mais. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h58 na Tarde FM.